Há quanto tempo vocês são amigas? Doze anos. Doze, treze anos. Eu não sou muito bem de números. Eu e a Karen são bem mais além de amigas. Somos bem irmãs. Às vezes eu tenho que dar um puxão de orelha nela, porque ela nunca me atende no WhatsApp, no celular. Então, às vezes tem que dar um puxão de orelha nela. Você conhece bem sua amiga? Conheço. Você tem bastante intimidade? Temos, bastante. O que ela detesta que faça um quadro? Ela detesta muita coisa. Ela detesta quando me manda mensagem, por exemplo, no celular, no WhatsApp e eu não visualizo. Gente, eu tenho mais o que fazer. Eu não vou ficar o dia inteiro olhando mensagem nela. Tudo bem que ela é minha melhor amiga. O maior defeito? Ela é esfomeada. Não pode mexer na comida dela, porque ela fica bem fera com isso. Aliás, eu tenho até algumas histórias sobre isso também. E quais são as qualidades dela? Tem várias. Se eu começar a efetuar, ela vai ficar muito se sentindo a Missy. Não é bem assim. Além de ser simpática, belíssima, ela é muito amiga. Muito. Bastante. A Karen, ela é muito amiga. Ela tem um coração enorme. Ela é bem bruscativa. Então, eu amo isso. Eu amo todo esse conjunto nela, né? Além dela ser linda também. Karen, você confia na Joyce? Confio. Bastante. Bastante. Confio. Confia mesmo? Confio. Você topa participar de um desafio? Deixar que a sua amiga escolha tudo a ser um clienteado para que o cabeleireiro faça sem você saber? Só que você só vai ver no final do vídeo. Ai... Mas e se ela me zoar? Mas... Vai ter corte? Confio. E aí, confia ou não? Tá. Topa. Ai, que medo, gente. Topa. É uma ótima oportunidade para ela me zoar, mas eu tenho certeza que ela não vai fazer isso comigo. Então, você topa? Topa. Oi, Joyce. Eu sou o Mike. Tudo bem, Mike? Eu vim aqui auxiliar você na escolha dos penteados da sua amiga. Vamos dar uma olhada? Vamos. Gosto. Gosto bastante. Olha esse também. Assim. Esse, as vezes, por já... Interessante. Gostei. Esse. Esse é bem bacana. É. Esse aqui... Sensacional. E esse aqui? Ótimo. Faz esse. Esse vai ficar muito legal. Olha esse aqui. Vai ser esse. Vou gostar. Vai ser esse. Vai ser esse. Música Música Gente, o que que é isso? Não, mas eu achei lindo até, ó, esse pavãozinho aqui, ó Ela escolheu ele bem certinho Gente, que ridículo! Não acredito que ela escolheu isso Ai, gente, que engraçado Olha isso, esse coque mancado Ela escolheu um tão bonitinho pra ela Poxa Não, não tá bonitinho, vai, uma festa legal, assim, ó Ai, tadinho Tá aqui na sua cabeça Meu Deus do céu Não, 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 não Vocês só pariam fazer de novo? Outro desafio, assim? Sim Topo Topo Pior que eu topo Continua amando, amiga? Continuo Continuo Mesmo com o cococózinho Então, ó, pra comemorar a data do dia do amigo Ah, gente, ó Olá, meninas E aí, o que vocês acharam? Ah, eu amei, nossa, ficou muito no chão Eu gostei Mas, assim, esse cocó aqui estimulou anos 80 Não, que nada Dava muito bom Bacana A nova Muriel tá presenteando a vocês com esses kits incríveis Pra você, Karen Que gosta do cabelo mais alinhado Bambuliz Joyce, você que estava reclamando Gostaria que seu cabelo crescesse com mais agilidade Lisos e longos Tá precisando, amiga Ela cortou e sentiu Bom, muito obrigada Agradecer aqui também a Nova Muriel Que arrasou Obrigada, Nova Muriel, adoramos o presente Obrigada a todos vocês Gente, feliz dia do amigo pra vocês Tchau, tchau